Música Nós estamos aqui em liberdade, vivenciando a festa do Bom Jesus do Livramento. Hoje, desde as 6 horas da manhã, muitas pessoas já passaram aqui diante da imagem. Hoje, agradecendo, pedindo as graças que alcançaram. Constantemente, nós precisamos do auxílio de Deus e contemplar a imagem do Bom Jesus é contemplar a bondade de Deus. Porque mesmo nos seus sofrimentos, Deus constantemente se lembra do ser humano, se lembra de nós. Então, a experiência de estar aqui em liberdade, é a experiência de ter a certeza que Deus está junto de nós e que Ele é bom. Por isso, o Bom Jesus do Livramento. Santuário do Senhor, o Bom Jesus do Livramento. Hoje, 14 de setembro, dia da festa da exaltação da Santa Cruz, o santuário vive um dia de graça, um dia de bênçãos. Hoje, estamos celebrando o jubileu do Bom Jesus do Livramento. Dia de hoje, acolhemos milhares e milhares de pessoas. Ao longo de todo o mês, estamos aqui acolhendo visitantes, romeiros e peregrinos. E no dia de hoje, é o auge da nossa festa, quando temos essa presença maravilhosa de muitas pessoas. Estamos aqui agora, nos preparando para a liturgia que encorou o dia de hoje, que é a Missa Campal. E logo após, a grandiosa procissão luminosa, que nos recorda Cristo caminhando com o seu povo. É Cristo que caminha com você, meu amado irmão, minha amada irmã, a quem eu convido. Se você ainda não conhece liberdade, não conhece o santuário do Senhor, o Bom Jesus do Livramento, venha fazer conosco essa experiência de fé, de oração. Seja bem-vindo à liberdade, seja bem-vindo aqui ao santuário do Senhor, o Bom Jesus do Livramento. Estou hoje aqui no Santuário do Bom Jesus do Livramento, na cidade de Liberdade, Minas Gerais. Hoje tive a oportunidade, como padre, de estar aqui a primeira vez, depois de fui ordenado padre em novembro. Pude hoje, às duas horas da tarde, presidir a celebração eucarística aqui neste santuário. Para mim foi marcante estar aqui neste dia, festa do padroeiro dessa cidade, junto com tantos devotos do Bom Jesus do Livramento, de poder estar aqui celebrando, partilhando a Palavra de Deus, celebrando a Eucaristia, partilhando a Eucaristia com todos estes devotos. Então isso foi marcante para o meu coração. Coloco também como padre novo, aqui estando neste santuário, também sob a proteção e a bênção do Bom Jesus do Livramento, para que ele possa me capacitar a cada dia a exercer o meu ministério, o chamado qual o próprio Jesus me fez na minha vida. A paz do Senhor, o 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 Senhor, Legenda Adriana Zanotto